Em Teoflotone foi realizado na manhã dessa quarta-feira o seminário da Rede de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente. A iniciativa faz parte do Maio Laranja e o Fantone Pesto está de volta com os detalhes. Importante essa campanha, né Fantone? Nicomédias, é tão importante que só para resgatar um pouco da história, a Polícia Rodoviária Federal de Teoflotone há muitos anos foi destaque em nível nacional justamente pelo enfrentamento ao abuso sexual de crianças e adolescentes ao longo da BR-116 a partir de Teoflotone até a divisa de Minas com a Bahia. Só que as coisas evoluíram e hoje esse seminário é justamente porque, segundo a delegada Herta Coimbra, aqui em Teoflotone, o índice de abusos e violência contra crianças e adolescentes cresceu 30% nos primeiros cinco meses do ano. Olha só, Nicomédias, o mês de maio nem acabou e houve um aumento de 30%. E aí foi acionado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, promoveu esse seminário, reuniu toda a rede de proteção, cerca de, participaram, aliás ainda participam, né, que o evento ainda não acabou, participam desse evento cerca de 300 pessoas, agentes em todos os níveis do sistema da rede de proteção à criança e do adolescente, desde o registro até o julgamento, então participa juiz, promotor, uma juíza, uma promotora, também a polícia militar, a polícia civil, os assistentes sociais, psicólogos, conselho tutelar, enfim, todo o aparato para discutir, redirecionar essas ações de prevenção aos direitos da criança e do adolescente, ao abuso. E nós temos falado tanto nisso aqui em Nicomédias, não só em Teoflotone, mas nas cidades do Nordeste Mineiro, e as autoridades estão atentas. Às vezes as pessoas pensam que nós da imprensa, nós do sistema de comunicação, estamos à caça desses casos, não se trata disso, porque publicizar a publicidade devidamente feita e respeitando os direitos das pessoas, das vítimas, dos suspeitos, até publicar aqui a punição aos infratores, ela é importante para que as pessoas acreditem no sistema. E o que essas pessoas estão fazendo aí nesse seminário, ou estão fazendo nesse seminário, é justamente isso, se reorganizar, se ajustar os protocolos, para que quando for anunciado um crime, uma violação, o sistema haja rapidamente para estratificar a vítima, o infrator, dar à vítima o apoio devido, dar ao infrator a punição merecida e principalmente preservar o futuro da nossa sociedade. Nicomédias, logo mais no MG Record, mais detalhes desse evento. Sim, a reportagem completa logo mais com o Saulo Bernardo, no MG Record, 6h55, compromisso marcado, Fantônio. Obrigado, amigo.